Amém? Nós vamos declarar com a força da nossa alma agora, querido, que esse deserto vai chegar ao fim. Se nós pararmos um pouco pra pensar, nós estamos passando por um deserto, todos nós estamos passando por um deserto. Talvez na área financeira, talvez na área espiritual, talvez na área familiar. Mas você pode perceber que nas outras áreas o Senhor tem suprido tudo. Assim como Ele fez com aquele povo quando Ele tirou do Egito e levou do Egito. Faltava tudo na vida, podia faltar tudo na visão deles, mas não faltava a nuvem quando fazia calor. Não faltava fogo quando fazia frio. E Deus mandava um manado só pra poder aumentar aquele fogo. Então hoje o Senhor é linda, nos alerta, agradecer a Deus pelo que nós temos, porque na realidade nós temos tudo o que nós precisamos e nós não conseguimos enxergar. E nessa noite o desafio é fechar os seus olhos e começar a agradecer a Deus por tudo que você tem. Pelo ar que você respira, pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa. Eu tenho certeza, querido, que muitas pessoas gostariam de trocar de lugar com você. Gostariam de ter a vida que você tem, que muitas vezes você reclama. Que muitas vezes você não consegue enxergar o favor de Deus na sua vida. Nessa noite nós vamos engrandecer e adorar o Senhor. Me dizer que nossa vida não consegue enxergar. É isso que nós temos regras. Em todo esse momento, os seguros devem passar a gente. Deus vai dar toda a manhã que nós temos que nos prestar. Creia-me que essa noite tem fome de Jesus. Reclate. Eu não preciso transformar, é Deus em mães para provar. No deserto tu estás cuidando de mim. Eu não preciso transformar, é Deus em mães para provar. Eu não preciso transformar, é Deus em mães para provar. Não troca a sua comunhão com Deus. Por nada que venha eu não conheci aqui. Eu não preciso transformar, é Deus em mães para provar. No deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as suas forças se esgotarem. O anjo do Senhor vai se alimentar. O anjo do Senhor vai me alimentar. O Senhor te adorar é o que sustentar-me de pé. Não vou perder a fé. Te louvarei, meio aceitações. O Senhor te adorar é o que sustentar. 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 Este deserro vai chegar ao fim. Os senhores transformam nós. Aleluia! Aleluia! Para a gente cabe propósito e para Deus cabe promessa.